Isso ai é um desejo nem pro meu peor inimigo Tô matando Camila porra, tô errando pra cacete Droga Mãe doce Tô matando ninguém, caralho Eu matei ai Eu vou matar moleque, eu vou matar, eu vou matar Eu vou matar caralho Porra véi Eu não tenho dano pra matar ninguém, que buce Ninguém morre mano, vai se fode Aí rapaziada Pega Que eu falei pra vocês, se nós ia ganhar essa desgraça véi Mano, tá aqui ó Tem que ter psicológico pra ganhar rapaziada É psicológico Não importa esse negócio de bronze, prata ouro O cara do caralho fio O importante é aqui ó Tem que focar na vitória moleque E dai mano, aí peguei prata mano E dai, e dai, cadê Aí, o que que é melhor? Pratinha de merda Ou aquele MVP inútil da Cágora Fala pra nós mano O que que significa? O que que importa aquele MVP de merda mano? MVP é o caralho